Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Espero que com vocês também. Estou trazendo mais um projeto Lenartes pra nós fazermos juntos. Aqui eu tenho um pano de prato, eu comprei ele, ele tinha bainha embaixo aqui também, por todo ele tinha bainha, mas eu abri a bainha nas duas pontas que nós vamos trabalhar. Eu já abri, já passei, e aqui eu trouxe a cianinha, vou usar a cianinha branca, tá? Vou deixá-la aqui do ladinho. E eu trouxe aqui, pessoal, essa faixa de tecido, que ela tem dois centímetros maior que o nosso pano de prato. Como vocês podem ver, ó, ela tem uma sobra dos dois ladinhos dela, ó. Um centímetro, um centímetro e meio de cada lado, mas sobra, tem uma sobra, tá? E como vocês podem ver, ela é bem larga. Vamos medir ela aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem 22 centímetros, tá? Então, gente, como ela é bem larga, com 22 centímetros aqui, eu vou fazer um trabalhado aqui. Eu vou fazer um corte nessa faixa do girassol, junto com vocês, tá? Eu vou dobrar ela aqui ao meio, tá? Olha aqui, ó. Dobrar ela aqui ao meio, tá? E aqui no meio, pessoal, eu vou pegar minha tesoura. Deixa eu pôr o pano aqui pro lado, ó. Vou pegar minha tesoura, tá? E vou fazer um corte nela aqui, um design, tá? Bem bonito, tá? Eu vou começar aqui no meio dela, ó, mais ou menos, não é medida certa, mas mais ou menos aqui um... Uns oito centímetros daqui até aqui, tá? E eu vou fazer aqui, sabe, um... Ó, vou cortar, vou fazer um modelito tipo de régua, ó. Tá? Olha aqui, ó. Isso daqui, ó, que eu vou dar uma saída pra cá, ó, tá? Então, essa parte menor aqui, pessoal, nós vamos fazer a parte de cima do nosso pano, tá? Vocês viram que é bem fácil de fazer, tá? Essa parte maior aqui, nós vamos fazer a parte maior na parte de baixo do pano, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos pegar aqui a nossa cianinha. A nossa cianinha, tá? Que vai ser o primeiro passo aqui do nosso paninho de prato, tá, gente? Vamos trabalhar com a nossa cianinha. Ó, tá? Tanto nessa parte maior, quanto nessa menor. Nós vamos trabalhar com a cianinha. É o primeiro passo, tá, pessoal? Então, aqui, gente, nós vamos... Eu vou trocar aqui, que eu não vi que eu não tinha trocado a linha da máquina. Mas, eu vou trocar a linha da máquina e já venho aqui com vocês. Tá, pessoal? Então, agora, nós vamos colocar a nossa cianinha, tá? Vamos pegar a cianinha, ó, e vamos costurar ela aqui, ó. Em cima da borda do nosso... Da nossa faixa, ó. Não é difícil. Como tem as voltinhas, a gente tem que cuidar um pouquinho. E aí, ó. Beleza, olha aí. Aqui a gente corta essa parte, ó, tá? Gente, olha que lindo que vai ficando. Aqui, esse trabalho aqui, a gente vai virar ele assim, ó, e vai ficar essa borda aqui, ó, tá? Só que agora nós vamos colocar a cianinha na outra parte também, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Feito essa parte aqui agora, gente, ó, nós vamos cortar a sobra também, ó. E essa parte a gente deixa pra lá. E nós vamos trabalhar com essas duas partes aqui agora, gente. Olha que lindo que tá ficando, gente. Então, esse daqui nós vamos deixar um pouquinho parado, vamos fazer a parte de baixo do nosso pano de prato. O primeiro passo nessa parte aqui, pessoal, é nós costurarmos pelo lado avesso do pano de prato o direito da nossa tricoline, tá? Dividindo ela direitinho, tá? Aqui eu ainda tenho os fios da outra costura, vou tirar, tá? E então, aqui, pessoal, a gente vai abraçar, ó, abraçar o pano de prato com a tricoline ali, ó. Aí, nós vamos começar aqui, ó, a prender a nossa tricoline, ó, com um pouco de arremate, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E com um arremate nas duas pontas, no começo e no final. Agora, pessoal, nós vamos pegar essa parte, vamos puxar ela pra cá, ó. Beleza, tá, gente? Se quiserem, podem até levar no ferrinho de novo, tá? Mas eu aqui não vou levar, eu vou agora aqui, pessoal. Olha, ainda deixei uns fios de linha aqui que eu tô vendo da bainha que eu, quando eu abri, ó. Então, antes não vi, mas agora estou vendo, vou tirar. Isso aí. Isso aí era daquela bainha que já veio no pano que eu abri. Aqui ainda tem mais um pedacinho pra nós tirarmos, ó. Tá? Feito isso daqui, pessoal, nós vamos virar agora pra cá, pro direito do nosso pano de prato, ó. E vamos pegar aqui, ó, e deixar o tanto de um viezinho, ó. Um tanto de um viezinho, nós vamos deixar ali. Tá? Olha aí. Aqui a gente pode alfinetar, ó. Uma alfinetinha. Tá? A mesma coisa nesse outro ladinho aqui, ó. Deixando também uma margenzinha ali, ó. Aqui a gente também vai colocar um alfinete. Olha aí. Feito isso daqui, pessoal. Como ele, esse girassol, essa faixa de girassol tá linda. Gente, daí feito isso daqui, ó. Nós sabemos que a gente quer aqui embaixo uma bordinha tanto de um viezinho, pra ficar tipo um viezinho. Então, nós vamos deixar ali. Aqui, pessoal, nós vamos pegar, ó, vamos virar ele assim. E vamos fazer isso daqui, ó. Tá? Pra nós costurar ele ali. Tá? Todo início de costura, gente. Se vocês querem alfinetar mais essa parte aqui, vocês podem, tá? Pra mim, eu não tenho necessidade. Então, eu não fiz, tá? Ó. Só vira agora, ó, costurando ali em cima. Tá? Tá? É muito, fica muito bonito esse modelinho. Chegando nesse lado aqui. E nós vamos descer. Depois, nós vamos voltar lá pra fazer o outro ladinho que a gente não fez essa parte. A gente vem aqui agora, ó. E vai fazer essa parte aqui que a gente não fez na hora que a gente começou, tá? Arrumar a linha e vamos lá. E aí E aí Gente, olha que coisa mais linda Que lindo mesmo que ficou Agora, pessoal, nós vamos na outra ponta Olha esse lado aqui que lindo que ficou, gente Que é o avesso, ó Então, gente, vamos agora aqui, ó Nesse outro lado Tá, ó Nós vamos fazer a parte aqui de cima do pano E da mesma forma que a gente abraçou Com a outra parte Nós vamos abraçar com essa, ó Aqui no avesso A gente abraça aqui, ó Ajeita bem aqui essa bainhazinha, ó E abraça ela aqui E abraça ela aqui, tá? E vamos trazer na máquina e vamos costurar E abraça ela aqui, ó E abraça ela aqui, ó O que é isso? Feito isso daqui agora, pessoal, nós vamos virar pro lado, ó, vamos pôr pra cá, tá? Vejam como é fácil, ó, vamos pôr pra cá também, tá? Abrir aqui e vamos deixar aqui, ó, um viezinho também, tá? Olha aí. Ó. Tá? Vim cá com a mão, ó, que aí você consegue fazer, ó. Aqui puxa, é assim, ó, pra cima, ó. Ele tá assim pra baixo, ó. Aí, tu vira ele assim, dobra aqui nesse lado, tá? Aqui, como é uma ponta pra cima, ele vai ficar assim. Mas, daí, nós vamos cortar essa parte aqui, tá, pessoal, ó. Vamos cortar pra ela não atrapalhar ali. Aí, viramos ele aqui, ó. E vamos costurar ele ali, ó. Tá? Aqui, gente, se vocês quiserem colocar uma alfinete, vocês podem, tá? Eu não vou colocar, já vou começar aqui a minha costura. Um pouquinho de arremate, ó. Seguro ali agora e venho pra cá, ó. Vou virando ele assim, ó. E vou costurando, tá? Olha aqui, ó. E não é difícil de fazer, tá, pessoal? Deixa eu pôr vocês mais pra perto aqui, ó. Acho que eu fiz a outra parte e nem cuidei que vocês vão estar aqui. Eu não tava vendo direito, mas me perdoem. Mas, é a mesma maneira que eu tô fazendo nesse daqui, tá, gente? Ajeita sempre todos os ladinhos. Aqui nessa outra ponta, a gente vai também cortar, ó. Olha aí, tá? Porque a gente vai vir, ó, fazendo isso daqui, ó. Botar bem pra fora a cianinha, ó. Tá? Olha aqui, ó. Tá? 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 Chegando aqui, ó, vamos descer, ó. Pra fechar essa partezinha ali, ó. E com pontos de arremate aqui nesse finalzinho. Tá? Olha aqui, ó. Gente, com pouco gasto, você faz um lindo pano de prato, apreciado por muitas madames por aí, tá, gente? Olha só, aqui eu volto e vou fazer aqui, ó, o meu arremate também e fechar esse espacinho aqui, ó. Ó, com arremate no começo e no final. Tá? Olha aí. Um lindo pano de prato, um lindo pano de copa, tá? Olha só. Ó, aqui, ó, e aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha a lindeza disso aí, ó. Olha só, gente. Vamos vir aqui. Olha aí. Tanto embaixo, quanto em cima. Olha aí, pessoal. Olha como fica lindo esse projeto. Tá? 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 Então, gente, o meu abraço vai pra todos os meus seguidores, vai pra todos os meus inscritos, vai pra todos que deixarem o like, pra todos quantos têm deixado o seu comentário, pra todos que têm compartilhado. Então, ó, aí vai o meu abraço, a minha dedicação, a minha gratidão, tá? Ficam todos na graça, na paz de Deus. Não percam esta aula, entram ali no canal pra vocês assistirem, que é mais um modelo muito fácil, sem régua, mas como se fosse com régua, tá? Esse pano de prato foi cortado como se fosse cortar com uma régua, mas foi cortado à mão livre, tá, gente? Um corte, um design totalmente diferente, ok? Muito lindo. Gente, vocês, eu ainda deixo uma dica pra vocês, ó. Nessa parte aqui de baixo, vocês ainda podem fazer uns lacinhos e colocar uns lacinhos, podem colocar um bordado inglês aqui junto, tá? Então, hoje é isso daí. Ficam todos na graça e na presença de Deus, que o nosso Deus possa entrar no lar de vocês, abençoando vocês, que vocês tenham uma semana repleta da graça de Deus, ok? E até o próximo projeto.